Capitão, bom dia. Gostaríamos de saber como é que foi a Operação Semana Santa aqui em Paranatinga. Bom dia a toda a população de Paranatinga. Nós tivemos aí uma colaboração muito grande da sociedade contra a operação. Nós tivemos ocorrências apenas policiais, não tivemos nenhuma relativo aos decretos estaduais e municipais. Mas nenhuma notificação foi realizada durante a operação. Nós tivemos realmente poucas pessoas nas ruas. O que nós pudemos perceber é que ainda está tendo uma resistência quanto ao toque de recolher. As 21 horas, muitas pessoas ainda transitando. E a gente optou por fazer a orientação nesse primeiro momento quanto ao toque de recolher. Tendo em vista também que a gente acaba tendo um espaço muito curto de outros decretos. Então a população fica um pouco ainda perdida nesse quesito. Porém a gente fez orientação na sexta-feira. Eu estive trabalhando até às zero horas. Nós pudemos perceber que teve apenas uma solicitação de pessoas que estavam aí ingerindo bebidas alcoólicas no Colina Verde. Nós fomos lá, fizemos a dispersão e as orientações devidas. Orientações de estabelecimentos comerciais que estavam abertos para o consumo no local. Nós também fizemos as orientações. Partimos desse princípio de orientar primeiro. Nós sabemos que nesse período de pandemia as pessoas tendem a ter a diminuição dos seus recursos. Se a gente aplicar uma notificação de R$ 500 por pessoa e a estabelecimento comercial R$ 10 mil, com certeza teria prejuízo aos nossos comerciantes. A Polícia Militar, o intuito dela não é fazer isso com a nossa sociedade. A gente sempre trabalha em conjunto com a comunidade de Paranatinga. Então nós pedimos a colaboração novamente para que nós possamos sair desse risco de contágio muito alto. Para que nós possamos voltar a patamares baixos e moderados. Para que nós possamos continuar a nossa vida exercendo as atividades comerciais, industriais e todo tipo de serviço. Cada cidadão que desempenha o seu serviço, nós sabemos que ele precisa desse serviço. E pode sempre contar com a Polícia Militar de Paranatinho. Nós vamos estar sempre atuando, tanto para fazer a fiscalização da questão da Covid-19, mas também, principalmente, combatendo a criminalidade e fazendo policiamento ostensivo. Que é isso aí que nos cabe contra a Constituição Federal. Nós percebemos que houve uma diminuição significativa nos índices de criminalidade na nossa cidade. Isso aí é devido tanto ao trabalho da Polícia Militar e ao trabalho da Polícia Judiciária Civil. E realizando um trabalho excelente de investigação. E pode ter certeza que as duas polícias unidas, quem ganha é a Sociedade Paranatinho. Muito obrigado. Obrigado.